Eu fui adotado quando eu tinha 18 pra 19 anos pra uma pastora E ela me ajudou a ficar firme na igreja E ali eu venci muitas coisas Aqui é bebida? Não, é suco Suco de uva Não, não bebo álcool não O cara tá falando só pastor Não, não bebo álcool mesmo Um uísque Sou da igreja Pessoal, é o uísque Uísque sim Mas tu tava falando, continua Você foi adotado por uma pastora Sim, sim, aí ela me ajudou a ficar firme Apresentou um Jesus que assim Não é aquele Jesus religioso Que muita gente fala Me mostrou muita coisa na bíblia Que um contexto, não é só um texto Que a gente lê, um texto isolado Mas um texto inteiro E ela me ensinou várias paradas Então com isso, mano, eu venci traumas do passado Deus me libertou de traumas De tristeza De depressão De crises de ansiedade Que eu já tive De rejeição, tá ligado? Familiar De rejeição de pessoas De não aceitar pela vida Que eu passava Que eu tive que passar na minha infância Porque foi muito difícil Então Foram várias coisas E ali com isso também, mano Já faz o que? Acho que sete anos Que eu não fumo maconha Que eu não uso nada de droga Já faz um bom tempo Que eu não bebo também Parei de beber Já faz anos Então nem sei quanto tempo faz Mas eu primeiro Parei de fazer Isso foi influência da Foi influência da Da pastora Foi influência Assim, ela só me deu o caminho Tá ligado? Só que ela falou assim Se quiser seguir Vai Eu não vou te forçar Independente Eu tenho você como filho Tá ligado? E aí, pô A pastora Doutor Um funkeiro Que tá, mano Eu passava fome Tá ligado? Ali também Porque fui me dando de vida Teve uns problemas aí No meio do funk Tinha estourado Mas não era aquele nível E tal Então ela me ajudou E até pagou Me ajudou a pagar a conta Me ajudou a fazer umas compras em casa Porque era uma situação difícil Bacana, hein? E aí eu Saí das drogas Saí, mano Então Na verdade foi influência de Jesus, mano Foi Jesus que assim, mano Que influenciou Tipo assim A minha vida A ter uma outra Uma outra vida Uma outra visão da vida Tá ligado? Porque eu, mano Tipo assim Era revoltadão Tá ligado? Era uma pessoa cheia de ódio Cheia de revolta Era uma pessoa cheia de maldade Tá ligado? Então No meio do caminho Eu acredito que eu tive um encontro com Jesus E mano Minha vida só Tipo assim Só tem melhorado Depois que Eu passei A aceitar A andar com Jesus Entendeu? Entendi Então Eu não sou uma pessoa religiosa De julgamentos De Achar que uma pessoa Tá ligado? Que tem esse bagulho No meio da religião Tá Essas coisas Só que mano Graças a Deus Eu tô numa igreja Onde que as pessoas se respeitam Se amam Tá ligado? Sabe entender os propósitos Tá ligado? O processo das pessoas Então Graças a Deus Eu tô numa igreja Você tem que fazer o funk O funk evangélico? Será que isso aí Existe isso? Existe, né? Existe Isso que eu aprendi Então Hoje eu tenho um trabalho Eu canto música circular Então Tenho um contrato Tenho que respeitar O sim sim O não não Então Tenho que saber honrar Tá ligado? A minha trajetória A minha caminhada Que eu tô hoje A pastora fica Essas músicas malucas De repente A pastora não fica Você fala assim Mamãe Você chama ela de mamãe? Chão, chão, chão Mamãe O que você achou dessa letra? Ela não deve ficar te olhando assim Falando Meu Não Tem música que ela não ouve Tem música que ela não ouve Ela só fala do poder da influência Hoje Tendo sabedoria Hoje você tem uma sabedoria Que você sabe O que você pode influenciar O peso que você tem Então Ela me dá essa noção Então A música do Tá Tranquilo Tá Favorável Entrou No meio No meio termo ali Onde que eu não queria mais cantar Música de droga E aí Eu falei Pô mãe Eu não quero mais cantar esse bagulho Mano Não tá me fazendo bem Tá ligado? Ver as pessoas ali Usando droga E tal Porque hoje Tu conhece a verdade Então A partir do momento Tu conhece a verdade Tu sabe o que é certo O que é errado Então Tu tem noção Aí eu fui falando Pô A minha ajuda em oração Quero fazer uma música Sem falar de droga Sem falar de nada E tal E aí A primeira música Foi a Tá Tranquilo Tá Favorável E o bagulho Foi Foi a Tá Tranquilo Tá